Você já jogou alguma coisa? Joguei prato em pessoas David Costa joga prato em gente Vai ser o título Por favor, quando eu falar o nome do jogo, eu não quero ninguém saindo da live Eu jogo League of Legends Lãozinho, lãozinho, não, é o lãozinho, calma aí, calma aí Eu sou ouro, bebê Porque eu não faço nada da vida, eu sou tiktoker Se você, como eu, não sabe de nada que eles estão falando Pode querer que eu continue Inclusive, vamos criar um canal de jogos Onde nós não sabemos jogar